Agora, na Plus FM, Minuto CN7. Oi gente, Ricardo Lima de volta com o Minuto CN7 para falar que o senador Cid Gomes do PSB afirmou ontem ao chegar em uma reunião na sede do PSB em Fortaleza que a situação envolvendo o possível rompimento com o governador Elmano de Freitas do PT permanece em discussão. Durante a fala, o senador enfatizou a importância de respeitar os trâmites políticos antes de qualquer definição. Cid havia anunciado rompimento com o governador Elmano de Freitas por não aceitar que a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará ficasse nas mãos do PT. Entretanto, apesar do posicionamento contrário do senador, há um consenso em torno do nome de Fernando Santana para assumir o comando da casa. Mais detalhes sobre esse tema e outros assuntos você encontra no nosso portal cn7.com.br. Eu volto em uma hora. Você ouviu Minuto CN7.